Você que é de samba Você que é de samba Levante e vem mostrar Presta a gente que é bamba, samba Demora, é rota que vem girando Vem machucando as cadeiras da negra cantando Lá, lá iá, lá iá Eu quero ver todo mundo samba, samba Lá, lá iá, lá iá Eu quero ver todo mundo samba Mostre o balanço que vem no sangue Se alguém quer suar Não sangue, se te diga o mal, fala Faço questão de ser brasileiro E me mostro depois de janeiro Na avenida, na escola, a cantar Lá, lá iá, lá iá Eu quero ver todo mundo samba, samba Lá, lá iá, lá iá Eu quero ver todo mundo samba Lá, lá iá, lá iá Eu quero ver todo mundo samba Ei! E roda, é rota que vem girando Vem machucando as cadeiras da negra cantando Ei! Você que é de samba Levante e vem mostrar pra esta gente Levanta, samba E roda, é rota que vem girando Vem machucando as cadeiras da negra cantando Lá, lá iá, lá iá Eu quero ver todo mundo samba, samba Lá, lá iá, lá iá Eu quero ver todo mundo samba Mostre o balanço que vem no sangue Se alguém casua É um sangue, se te limita o mal falar Faça o resto de ser brasileiro E me mostro depois de janeiro Da avenida, na escola, a cantar Lá, lá iá, lá iá Eu quero ver todo mundo samba, samba Lá, lá iá, lá iá Eu quero ver todo mundo samba Lá, lá iá, lá iá Eu quero ver todo mundo sambar, sambar Eu quero ver todo mundo sambar Eu quero ver todo mundo 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 Ela vem chegando E feliz vou esperando Eu quero ver todo mundo Tatoeira Eu quero ver todo mundo 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 Eu quero ver todo mundo